Olá a todos! A restrição quanto ao volume de animais terminados somado ao ruim escoamento da carne bovina faz com que ocorra baixa procura pela matéria-prima, a gente não tem a necessidade de busca por matéria-prima. Isso fez com que o mercado ficasse pouco movimentado nessa terça-feira, 31 de outubro de 2017. Das 32 praças pesquisadas aqui na Scott Consultoria, observamos estabilidade em 22 delas. Entretanto, em estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o bom volume de animais terminados somado a ruim demanda fizeram com que os preços caíssem. A gente esperava que agora com o início do mês, com a proximidade do início do mês e também a proximidade do feriado ocorresse uma melhora quanto à demanda, mas isso ainda não foi observado. Para curto prazo, fica a expectativa quanto ao comportamento dos frigoríficos que precisam se programar para essa semana menor, né? Então, quando os pecuaristas acabam saindo das compras, então eles acabam tendo dois dias a menos de compra. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima!